No princípio não foi fácil Entre flores e espinhões Fui na fé, me entrequei E deixei o amor nos guiar Escolhi-te para amar a vida inteira Amor seja forte Quando a terrível tempestade Invadir a vossa porta Seras a primeira a lhe abraçar E dizer isso não importa A morte e a força Enfrentarão tudo e todos de mão estar Amor seja forte Seja forte amor Seja forte amor Olha eu Olha eu Olha eu que acreditei Hoje vivemos no surreal Realizamos tudo em nome do amor Acho que te encher a gente a abençoar Expulsão nos rei em nome do Senhor Nem sei por onde começar Só sei que quero te abraçar Pra te agradecer amor Eu sei que não foi fácil Não foi fácil Mereces todo o meu amor Porque nos dias mais difíceis Dias mais difíceis Dias mais difíceis Você me aguentou E ignorou tudo o que eles falavam Até por mim Até por mim vou ser Oh E hoje Estamos louco O pouco é nosso Muito é deliz O pouco é nosso Muito é deliz Amor seja forte Quando a terrível tempestade Invadir a vossa porta Amor seja forte Seus a primeira a lhe abraçar E dizer isso não importa Amor tenha força Intentarão tudo e todos de mão estar Amor seja forte Seja forte amor Seja forte amor Oh Olha eu Olha eu Olha eu Olha eu que acreditei Olha eu Olha eu Olha eu Olha eu que acreditei Hoje vivemos no surreal Realizamos tudo em nome do amor A estrangeira a gente abentou Expulsão nos rei em nome do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Olha eu que acreditei Olha eu, olha eu Olha eu que acreditei Hoje vivemos o nosso rio Realizamos tudo em um momento amor As trincheiras em toda a vida Senhor Olha eu, olha eu Eu tenho nome E meu music São novidades Hoje vivemos o nosso rio Realizamos tudo em um momento amor As trincheiras em toda a vida